Amiga, se liga só! É melhor tu ser solteira do que ser uma chifruda Homem a gente escolhe, pode joar, a gente muda Se ele tenta te amarrar, é só dar o pena O meu lema é esse aqui, solteira sim, sozinha nunca Solteira sim, sozinha nunca, sou garota melancia E rebola minha bunda Solteira sim, sozinha nunca, sou garota melancia E rebola minha bunda Solteira sim, sozinha nunca Quem sabe sou eu, que ninguém manda em mim Quando chego no baile, eu rebolo até o fim Vou beijar quem eu quiser, mas também não sou maduça O meu lema é esse aqui, solteira sim, sozinha